Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bernadette Terraciano e está começando mais um vídeo aqui em nosso canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a Eliana que anunciou a data de estreia do seu novo programa na Rede Globo. A apresentadora Eliana, agora contratada pela TV Globo, realizou a data de estreia de seu novo programa. A apresentadora Eliana, agora contratada pela TV Globo, revelou a data de estreia de seu novo programa. O programa será chamado de Vem que Tem e estreia em novembro. O programa será uma competição familiar, onde os participantes terão que responder perguntas sobre novelas. Eliana agradeceu a Rede Globo e a novidade é que o público também poderá ganhar prêmios. A apresentadora também estará no Saia Justa. No Saia Justa, ela contará também com a participação de Bela Gil e Rita Batista. Eliana evitou mencionar o SBT em entrevista, sob orientação da Globo, é não falar sobre o SBT. Eliana começa a nova fase na Vênus Platinada, vem que tem e terá participação do público de casa. O novo programa também fará parte de especial de fim de ano. Especial será voltado para a promoção da Black Friday. Bem, pessoalzinho querido, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho das notificações, deixe o seu comentário e também o seu like, que ajuda muito o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!